Faz muito tempo que não falei português, então, por favor, se tiver problema, só posso, talvez, falar inglês. Vamos ver. O meu problema é que eu não sei exatamente o que vocês já estudaram. O Antony me falou que ele já explicou a dualidade de Poincaré e explicou também a forma de Künet. Foi? Então, a minha ideia era explicar para vocês um teorema importante de topologia algébrica, que é o teorema de ponto fixo de Lefschitz. Tem um teorema muito importante que também tem aplicações bem interessantes. E vamos usar a dualidade de Poincaré e também a forma de Künet. E depois eu vou tentar dar um exemplo de aplicação nos sistemas dinâmicos. O problema é o seguinte. Temos, digamos, uma variedade V, variedade compacta, conexa, orientada e uma aplicação F, que podia ser contínua, digamos, diferenciável, V em V. E o nosso problema vai ser de contar o número de pontos fixos. isso seria a ideia melhor. Será que eu posso contar o número de pontos fixos de F de um ponto de vista homológico? Então, a ideia é a seguinte. Eu vou... para... se tiver um ponto fixo X... eu vou associar o índice de F no ponto X. Vocês sabem o que é isso? Então, isso aqui é como se fosse um total de número de pontos fixos de F, só que este índice não é sempre igual a 1. Às vezes, pode ser igual a menos 1 ou menos 2. Não é exatamente o número de pontos fixos, mas dá uma indicação sobre os pontos fixos. E o teorema vai dizer que este número total de pontos fixos da F, na verdade, não depende de F, só depende da maneira em que a F age na homologia. Então, é o seguinte. Este número é igual à soma de I igual a 0 a M é a dimensão de V de menos 1 potência I e aqui vou escrever o traço da ação da aplicação F como uma aplicação linear no H I de V H I de V para todas as dimensões I indo de 0 a TN eu posso olhar a ação da aplicação F na homologia dela de D V é uma matriz para a aplicação linear e uma aplicação linear tem um traço o traço vocês sabem de uma matriz é simplesmente a soma dos coeficientes na diagonal e esse traço faz o som a soma delas com mais, menos, mais, menos, e o teorema de Lefshitz diz que eu posso calcular o número total de pontos fixos de uma aplicação claro que não é realmente o número de pontos fixos porque tem aquele índice mas esse número de pontos fixos é igual a uma coisa que eu posso calcular só conhecendo a ação da F na homologia tá bom? vamos ver alguns exemplos primeiro exemplo muito simples vamos supor por exemplo que F é homotópico homotópica a identidade nesse caso muito simples se você tem uma aplicação homotópica a identidade claro que a aplicação F estrela induzida na homologia ou na comologia é a identidade a identidade é uma matriz muito simples com zeros todos os lugares só que tem um na diagonal a soma dos uns na diagonal é simplesmente igual a dimensão do espaço vectorial então no caso particular em que F é homotópico a identidade essa coisa aqui é nada mais nada menos que é a dimensão do HI então eu tenho assim que no caso a soma dos índices dos pontos X é simplesmente igual a dimensão do H0 menos dimensão do H1 mais dimensão H2 etc etc dimensão HN eu não sei se vocês já encontraram isto isto se chama a característica de Euler-Poncarré da variedade já viram? não? esta aqui assim que de ver é a característica de Euler então por exemplo por exemplo se QdV não é zero se F vem em V homotópico a identidade então como o lado direito não é zero o lado esquerdo também tem que ser não zero isso significa que tem que ter pelo menos um ponto fixo então F tem pelo menos um ponto fixo exemplo do exemplo do exemplo por exemplo a variedade V uma esfera S2 QdV vai ser igual à dimensão do H0 H0 de S2 tem dimensão 1 menos a dimensão do H1 não tem mais dimensão do H2 que é 1 agora 2 então temos o dilema bonito que qualquer aplicação contínua ou diferenciável da esfera S2 em si mesmo homotópica a identidade tem um ponto fixo se a aplicação não for homotópica a identidade pode ter exemplos onde não tem ponto fixo qual é o exemplo mais simples de aplicação da esfera S2 em si mesmo que não tem ponto fixo antípode então vamos olhar por exemplo a aplicação f de x igual a menos x ela não tem ponto fixo não tem ponto fixo e vamos checar o dilema de Lefschetz nesse caso do lado esquerdo não tem nada nenhum ponto fixo isso vai dar zero e vamos ver o que acontece com o traço aqui então H0 da esfera EC2 de R H1 da esfera EC2 de R E0 desculpe H2 de EC2 de R então vamos ver o que acontece com F estrela com este F bom H0 não tem dificuldade a F estrela neste caso vai dar identidade o traço da identidade é 1 aqui 0 e 0 do traço de 0 e 0 e aqui o que acontece o H2 de EC2 tem dimensão 1 mas você sabe que tem dimensão 1 porque a esfera EC2 é orientável o gerador deste R e o gerador da orientação da esfera EC2 acontece que a aplicação antípoda leva a orientação da esfera EC2 no oposto da orientação quer dizer que esta aplicação F estrela neste R na verdade é menos identidade qual é o traço de menos identidade no caso de dimensão 1 uma matriz 1 por 1 com 1 menos 1 o traço menos 1 quando eu faço a conta 1 menos 0 mais menos 1 dá 0 ainda bem os dois lados são iguais tá bom? agora vou dar um exemplo mais um pouco mais sofisticado vamos considerar uma aplicação que nós gostamos muito do sistema dinâmico o exemplo mais simples de um difeomorfismo que a gente chama de difeomorfismo de Anosov é muito simples nesse caso eu vou considerar a aplicação do R2 em R2 simplesmente xy dá 2x mais y x mais y é uma aplicação linear no plano no plano que leva R2 em R2 que na verdade é a aplicação dada por uma matriz 2, 1, 1, 1 cada ponto xy elevado por essa matriz 2x mais y x mais y agora a observação é muito simples é que quando xy são inteiros esta aqui também são inteiros em outras palavras os pontos inteiros no plano quer dizer z2 também elevado no z2 esta aplicação linear que vai do R2 no R2 vai na verdade do R2 no R2 levando os pontos inteiros nos pontos inteiros consequentemente se eu considerar o quociente R2 módulo de 2 que é o toro de dimensão 2 que eu vou chamar de V que vai ser a minha variedade tem uma aplicação linear chamada A como a nozoff que vai do R2 módulo z2 no R2 módulo z2 agora pergunta será que é claro ou não que esta aplicação A é um difeomorfismo eu tenho que saber se é objetivo e a resposta é sim porque eu posso calcular o inverso dela o inverso dela é claramente dado pelo inverso desta matriz e o inverso desta matriz é como que eu faço o inverso de uma matriz 2 por 2 como que eu faço então esqueci também eu me lembro de uma coisa que tem que mudar o sinal de 2 e permutar os dois outros e na frente tem que botar e mais importante de tudo que aqui tem que botar o inverso do determinante então na verdade dá é isso agora a coisa importante é esse determinante que se eu tiver escolhido qualquer matriz inteira não tem nenhuma razão que o determinante seja 1 mas aqui é 1 porque 2 vezes 1 menos 1 e por isso que é importante que aqui não tem se tivesse 1 sobre 17 por exemplo o inverso não levaria os pontos inteiros nos pontos inteiros eu tive sorte na verdade eu escolhi por isto eu tive sorte que o inverso desta matriz inteira também permaneça inteira tudo bem então acabou o inverso deste difeomorfismo é simplesmente dado por a matriz B igual a isto tudo bem então temos um difeomorfismo de uma variedade compacta R2 módulo Z2 e a pergunta é será que eu posso calcular o número de left-chats desta transformação este é um toro bidimensional V na verdade é um toro bidimension 2 que na verdade S1 produto S1 então posso calcular o H0 o H1 o H2 o mais simples o H0 que vai ser R porque é uma variedade conexa o H2 também R porque porque é uma variedade orientada compacta orientável sabe que o H maximal de uma variedade compacta orientada é sempre R porque é orientável porque simplesmente esta aplicação aqui preserva a orientação e o H1 bom eu digo que R2 bom tem várias maneiras de fazer isto a maneira mais simples seria simplesmente dizer que esta variedade é um produto de dois círculos então eu posso usar o produto da fórmula de Kuhnett a fórmula de Kuhnett vai dizer que o H1 de S1 vezes S1 e o H1 daqui vezes H0 aqui mais H0 daqui vezes H1 daqui da dimensão 2 tudo bem agora vamos olhar a ação desta matriz nesta cromologia como é que vai ser a estrela eu tenho três aplicações que estudar no nível do H0 no nível do H2 do H1 e no nível do H2 o mais simples vai ser aqui no H0 H0 e R a aplicação aqui vai ser identidade traço 1 traço da identidade de R aqui mesma coisa a aplicação do R no R vai ser também identidade por uma razão um pouco mais sofisticada identidade aqui porque a aplicação A preserva orientação se reversar a orientação seria menos identidade mas no caso é identidade traço 1 agora como que é a ação no H1 é bastante simples porque na verdade a minha aplicação é nada mais que uma aplicação linear então a aplicação induzida pela aplicação linear vai ser esta aplicação linear outras palavras o A estrela no caso vai ser simplesmente 2 1 1 1 traço 3 2 mais 1 consequentemente o número dado o período de Lefschetz vai ser 1 menos 3 mais 1 dá 2 menos 3 dá menos 1 isto vai significar que tem pelo menos um ponto fixo e que na verdade a soma de todos os índices de todos os pontos fixos dá menos 1 será que vocês veem um ponto fixo tem um ponto fixo óbvio que o 0 0 o ponto 0 0 elevado no 0 0 será que tem outros pontos fixos bom não está muito claro vamos ver isto vamos procurar um ponto fixo um ponto fixo seria um ponto xy tal que 2x mais y é igual a x módulo os inteiros módulo algum inteiro n e x mais y seria igual a y mais pi p n e p são inteiros então são duas equações muito simples não posso simplificar tuc tuc significa que x é igual a p que outras palavras módulos inteiros x é igual a 0 x é igual a 0 módulo z e uma vez que x é igual a 0 isso dash y igual a 0 módulos inteiros em outras palavras a fórmula do left set está indo bem essa aqui igual a menos 1 funciona bem porque tem um ponto fixo só e esse ponto fixo tem índice menos 1 então temos aqui menos 1 um ponto fixo e aqui temos 1 menos 3 mais 1 ok agora vamos fazer uma conta um pouco mais complicada em vez de olhar por pontos fixos vamos considerar os pontos periódicos quer dizer em vez de olhar a vamos olhar a potência n a potência n vai do torno bidimensional no torno bidimensional e aqui vai ser a matriz 2 1 1 1 potência n eu quero calcular agora o número de left sets a ação no h0 vai ser permanecer a mesma identidade também a ação no h2 identidade é aqui que vai acontecer no h1 a potência n agora eu vou ter que calcular o traço 2 1 1 1 potência n bom vamos fazer a conta como que eu posso calcular o traço da potência n de uma matriz eu vou mostrar para você que esse traço vai para o infinito quando o n vai para o infinito vamos fazer a conta a matriz 2 1 1 1 tem dois autovalores os autovalores são as raízes de polinômio característico polinômio característico é determinante 2 1 1 menos lambda vezes identidade isso da determinante 2 menos lambda 1 1 1 menos lambda 2 menos lambda 1 menos lambda menos 1 da lambda 2 menos 3 lambda mais 1 se não me engano significa que tem duas raízes 3 mais ou menos raiz quadrada de 9 menos 4 5 sobre 2 ok o produto das duas raízes igual a 1 uma das duas raízes é maior que 1 outra raiz é menor que 1 agora o que eu posso dizer de um traço de uma matriz vocês sabem que o traço de uma matriz é nada mais que a soma dos outro valores aqui é muito simples tenho duas dois outros valores se eu fizer a soma da 3 que já sabia agora o que vai ser o traço de A potência N o traço de A potência N vai ser a soma dos dois outros valores de A potência N agora os outros valores de A potência N são as potências dos outros valores de A outras palavras o traço de A potência N vai ser 3 mais raiz de 5 sobre 2 potência N mais 3 menos raiz de 5 dividido por 2 potência N agora este aqui é um número menor que 1 vai para 0 quando N vai para mais infinito mas este aqui é um número maior que 1 consequentemente o crescimento deste número quando N vai para o infinito é um crescimento exponencial então este aqui vai para o infinito traço de A potência N converge no infinito muito rapidamente quando N vai para o infinito então olhando o Tirema de Lefschetz nesse caso isso vai dar o seguinte resultado botando aqui F é igual a potência N eu vou ter aqui a soma dos índices dos pontos fixos equivalente quando N vai para o infinito está vendo o Tirema de Lefschetz vai me dizer sem sem complicação vai me dizer que o número de pontos periódicos de A potência N vai crescer para o infinito rapidamente a dificuldade que por enquanto eu não sei que estes índices são iguais a mais ou menos um mais ou menos um talvez são maiores vamos falar disso depois então este exemplo mostra que se a aplicação F é muito complicada ao nível da homologia então quando eu vou trocar F por F potência N ou K desculpa N a dimensão vai sair que necessariamente vai ter muitos pontos periódicos isso é a coisa que você tem que lembrar uma aplicação complicada homologicamente no sentido que os traços das aplicações lineares induzidas na homologia são grandes essa aplicação complicada vai ter que ter um monte de pontos periódicos pontos periódicos são pontos que o pessoal do sistema dinâmico adora pontos periódicos ok então eu vou tentar demonstrar o teorema de Lefshitz na verdade eu não sei se vou conseguir não sei se vai dar tempo mas você vai ver bastante interessante eu vou começar com uma coisa muito muito simples temos a nossa variedade de dimensão N V eu vou olhar o produto V vezes V V vezes V é uma variedade de dimensão 2N e dentro desta variedade tem uma subvariedade óbvia que é a diagonal chamada delta esta é uma subvariedade de dimensão N na variedade de dimensão 2N V vezes V então a minha primeira pergunta vai ser eu conheço pelo teorema de Kuhnert eu conheço a cohomologia de V vezes V eu sei que esta cohomologia é nada mais que o produto tensorial da cohomologia de V com a cohomologia de V agora delta é uma variedade de dimensão N dentro de uma variedade de dimensão 2N portanto delta define uma classe de homologia no HN de V vezes V eu posso pensar no delta como sendo um ciclo homológico de dimensão N dentro da V vezes V por dualidade de Poincaré eu posso pensar nesta classe de homologia também como uma classe de HN com homologia no V vezes V então temos um problema muito simples a diagonal define uma classe do HN o HN sabemos o que é sabemos pelo teorema de Kuhnert que o HN de V vezes V é nada mais que H0 de V tensor H1 HL menos 1 de V mais H1 de V tensor HL menos 1 de V mais etc. mais HL menos 1 de V tensor H1 de V mais HN de V tensor H0 de V o teorema de Kuhnet diz que o grupo de comologia HN de V vezes V é a soma dessas componentes isso que diz o teorema de Kuhnet dentro desta coisa eu tenho delta a primeira dificuldade vai ser S delta quem é? S delta o elemento desta imensa soma deve estar em algum lugar então eu deveria ser capaz de dizer delta esta diagonal como lógica na verdade eu vou escrever as coordenadas do delta nesta decomposição do Kuhnet então nosso primeiro trabalho vai ser entender quem é delta nessas coordenadas daqui a pouco vou dar uma uma fórmula uma fórmula que vai dizer delta é igual a isto mas antes disto eu queria explicar para vocês porque porque que é interessante entender delta olha só delta é a diagonal agora tem outro ciclo mais ou menos óbvio que vai ser F delta é o conjunto dos pares X F de X onde X pertence a V esta também é uma subvariedade de V vezes V também de dimensão N então no produto V vezes V eu tenho duas subvariedades a diagonal que não depende de ninguém e F delta aquelas subvariedades a interseção das duas subvariedades são aqueles pontos aqui que pertencem aos dois mas a interseção dos dois dá para ver um ponto pertence a delta X igual a Epsilon isso significa que a interseção é simplesmente os pontos fixos então na verdade entender os pontos fixos de uma transformação F é nada mais nada menos que entender a interseção de dois ciclos numa variedade eu tenho uma variedade de dimensão 2N que no caso é nada mais que V vezes V dentro desta variedade eu tenho dois ciclos cada um de dimensão N o primeiro ciclo é a diagonal o segundo ciclo é F delta e o meu papel é simplesmente intersectar os dois ciclos e contar o número de pontos de interseção por isso se eu for capaz de entender a classe de comologia de delta se eu for capaz também de entender a classe de comologia de F delta aí vai ser uma conta muito simples uma conta com homológica de calcular a interseção nessas coordenadas e vai sair o teorema de Lefschetz deste jeito tá bom? então o nosso propósito tem duas partes um entender dentro do teorema de Kühnett das coordenadas dadas por Kühnett entender aonde fica a diagonal dois vamos entender aonde fica F delta e depois vamos simplesmente calcular o produto da interseção dos dois e o produto vai dar o teorema de Lefschetz bom então eu vou explicar isto é um pouco de álgebra mas não é muito difícil é impossível fazer a topologia angélica sem álgebra em algum momento tem que fazer um pouco de álgebra não gostamos de álgebra mas de vez em quando é necessário olha só eu vou considerar um pedaço de Kühnett um pedaço aqui vai ser HP di V tensor H N menos P di V algum pedaço aqui cada um é o dual do outro usando Poincaré Poincaré diz que o dual do HP o H é menos P e o dual dessa coisa o dual desta coisa então na verdade estamos num espaço vectorial e tensor e linha o dual dele e eu digo que o que eu vou dizer que cada vez que temos um espaço vectorial qualquer cada vez que eu considerar o produto tensorial desse espaço vectorial com o dual dele nesse produto tensorial existe um elemento canônico lambda eu vou explicar eu vou explicar primeiro com fórmulas e depois mais sofisticado a maneira mais mais simples de fazer é a seguinte eu vou escolher uma base de E E1 E2 EK uma base do espaço vectorial E então cada vez que eu tenho uma base no espaço vectorial eu tenho uma base canônica do espaço vectorial dual F1 F2 FK essa base do dual é definida da seguinte forma FI é o elemento do dual então eu tenho que dizer o que que a forma linear FI vale em cada EI então eu vou definir FI assim igual a 0 se I for diferente de J igual a 1 se I for igual a J cada vez que eu tenho um espaço vectorial canonicamente eu tenho uma base do espaço vectorial dual tudo bem então eu vou fazer a seguinte eu vou considerar a soma EI tensor FI esse é um elemento de E tensor E' e' a verdade o exercício exercício de álgebra é que esse elemento de E tensor E' não depende da escolha da base E1 EK independente da escolha E1 E2 EK outras palavras dado qualquer espaço vectorial no produto tensorial desse espaço vectorial com o dual deles existe um elemento canônico lambda bom parece um pouco um milagre vou dar uma uma solução uma definição mais mais intrínseca é a seguinte na verdade é muito simples o que é o elemento de E tensor e linha eu digo que esse espaço vectorial não é nada mais nada menos que as aplicações lineais de E em si mesmo esse é o morfismo cadônico exercício agora nas aplicações lineares de um espaço vectorial esse mesmo existe um elemento chamado identidade canônico também este elemento identidade se eu olhar nele deste lado vai ser o meu lambda tudo bem então eu acabo de explicar usando o álgebra que cada vez que eu tenho um produto de um espaço vectorial com dual dele como por exemplo este sai naturalmente dentro do espaço algum elemento lambda eu vou chamar de lambda p este elemento então vem o teorema de Lefschetz o seguinte versão algébrica teorema delta nada cada pedaço na verdade é um produto tensorial do espaço com dual cada pedaço contém um elemento canônico e o teorema de Lefschetz versão pouco abstracta diz que a soma destes elementos canônicos com um bom sinal é o delta agora vamos tentar deduzir deste teorema abstracto o teorema concreto do teorema de Lefschetz eu vou fazer assim eu vou escolher uma base vamos dizer assim HP de V R e vou escolher uma base a base vai ser ômega 1 ômega 2 ômega B P uma base outras palavras eu vou escolher formas fechadas são formas diferenciais fechadas de grau P que geram o HP de V aqui eu escrevi B de P porque B de P vai ser a dimensão do HP B de P a notação vem de número de Betty chama-se o número de Betty número de Betty em geral a dimensão do HP de uma raidade é chamada de o pésimo número de Betty tudo bem então para cada ok certo ok por dualidade de Poincaré eu sei que cada vez que eu tenho HP eu tenho dualmente uma base do Hn-P outras palavras se eu considerar Q é igual a N-P B de Q é igual a B de P os dois espaços de dimensão complementar são duais portanto tem a mesma dimensão tem o mesmo número de Betty e as duas bases ômega 1P ômega 2P ômega BP P e ômega Q 1 ômega Q 2 ômega Q B de de Q mas B de Q igual a B de P essas duas bases são duais que significa que se eu calcular o produto na comologia de ômega P e ômega Q J isto é igual a delta e J mais uma vez esta aqui é uma forma diferencial de grão P portanto define o elemento HP esta aqui define o elemento do HQ e esta aplicação é a aplicação de produto de interseção que sabemos que é uma aplicação é uma é uma dualidade então é isso ok usando esta terminologia estas notações eu posso escrever delta delta já falei é a soma dos lambda P soma com sinais então delta é soma de menos um I P P igual a zero N do lambda P o lambda P já falei para você o lambda P é simplesmente escolher uma base no HP e multiplicar pela base do dual então esta aqui é simplesmente soma ômega P I I igual a zero a um a BP multiplicar ômega I Q é isso ou delta é uma soma dimensão por dimensão pedaço do Knet por pedaço do Knet em cada pedaço do Knet eu tenho este elemento agora como é que eu vou calcular F delta olha só delta eu já falei é a diagonal F delta é o conjunto dos X F de X em outras palavras F delta é a imagem do delta por uma transformação de V vezes V em si mesmo essa transformação leva o ponto XY no ponto X F de X se eu levar a diagonal por essa transformação a imagem da diagonal é simplesmente F delta então se eu já calculei a classe de comologia de delta de diagonal agora eu tenho que calcular a classe de comologia de F delta é muito simples eu vou simplesmente considerar a imagem de delta por F F é uma transformação que não toca a primeira coordenada e simplesmente modifica a segunda coordenada consequentemente eu vou pegar essa fórmula complicada eu não vou mexer na primeira coordenada eu vou mexer na segunda coordenada tudo bem então isso vai dar que F delta é nada mais que soma menos um P soma primeira coordenada não faço nada na segunda coordenada eu tenho que transformar a forma ômega i pela f então vou escrever f estrela de ômega i aqui essa f estrela é uma aplicação linear e a aplicação induzida pela f na comologia essa aplicação induzida pela f na comologia de grau q bom ainda tenho uma coisa que fazer calcular a interseção dos dois esta interseção vai dar os pontos fixos então eu tenho uma fórmula complicada outra fórmula complicada vou multiplicar os dois e a multiplicação vai dar o resultado então temos que multiplicar isto vezes isto bom temos muita sorte porque quando vamos multiplicar coisas frequentemente vai dar zero alguns poucos elementos vão não ser zero vamos ver olha esta aqui é uma soma de elementos nos pedaços de Kinnett cada soma aqui pertence ao primeiro pedaço segundo pedaço terceiro pedaço etc também aqui f delta também é uma soma análoga agora quando multiplico um negócio 10 com um negócio 10 eu vou ter um monte de elementos mas eu digo que quase sempre dá zero a única possibilidade de multiplicar o negócio aqui com o negócio aqui que não dá zero é multiplicar dois elementos no mesmo nível o que eu falei em níveis complementares vamos ver aqui o elemento típico é HP de V tensor H N menos P de V se eu multiplicar por outro elemento no HP linha de V tensor H N menos linha de V esta multiplicação do negócio aqui com o negócio aqui dá sempre zero a menos que P menos P linha é igual a N e N menos P mais N menos P linha igual a N se esta aqui mais esta aqui dá N e também aqui a multiplicação é simplesmente 2A de Poincaré vezes 2A de Poincaré todos os outros casos dá zero bom isso vai dizer que quando eu vou multiplicar todas essas coisas quase tudo dá zero as únicas coisas que não são zero são quando eu vou multiplicar o pésimo elemento aqui com N menos pésimo aqui a segunda sorte que eu tenho é que os ômegas tem multiplicação muito simples se eu multiplicar 2 ômegas com índices diferentes dá zero se eu multiplicar elementos 2 ômegas com o mesmo índex dá 1 então tudo isso vai fazer que o resultado desta conta é fácil não sei se vou conseguir fazer isso no quadro negro mas eu digo o seguinte resultado delta vezes f delta é igual a soma menos 1 potência p traço de f estrela no hp outras palavras sai ou número de lef che na verdade eu não sei se vos conseils bom já é bastante complicado assim eu tem duas possibilidades pode ser um exercício para vocês porque na verdade não é não é complicado não porque vocês conhecem com isso aqui vocês conhecem completamente a tabuada de multiplicação você sabe exatamente o que que dá o resultado da multiplicação de uma forma aqui com uma forma aqui e você vai ver que quando eu vou multiplicar um ômega j ômega i com f estrela aqui a única coisa que vai ser importante é a componente do f estrela de ômega j na iésima linha em outras palavras você vai contar os elementos na diagonal na verdade não é complicado mas é um pouco chato e vou dar uma referência talvez eu prometo que qualquer livro de topologia algébrica que fala disto quase todo livro é quase impossível de entender realmente é uma coisa que parece complicada e não é tão complicado assim tem um livro que eu gosto que fala disto de um ponto de visto mais razoável que os outros livros é o livro do Godbillon em francês chama-se topologia algébrica na verdade é um livro bom para vocês porque tem tudo o que você já estudou do a idade de Poincaré de Kuhnet muitos exemplos exatamente do mesmo espírito que é esse curso quer dizer ele está sempre falando de variedades diferenciáveis tipo de Durham é um livro bom e no último capítulo tem essa conta ok agora eu queria e também não vou ter tempo eu queria enunciar um teorema que eu acho interessante agora uma hora e meia que eu acho interessante é um teorema de Sullivan e Shub que eu acho Vamos lá. Shub Sullivan, 1974, publicado em Topology. Um artigo muito bonito, faz duas páginas só. Eu pensava que podia explicar tudo, mas não vai dar tempo. Mas realmente vocês podem ler esse artigo, é muito elementar. O seguinte é o problema. Você vai considerar uma aplicação de um, digamos, f, de um aberto no RN contendo zero no mesmo aberto. E você vai supor que f de zero é igual a zero. Em outras palavras, que o ponto zero é um ponto fixo. E você vai supor isolado. Zero, um ponto fixo. Então, nesse caso, vocês sabem que podemos definir o índice da aplicação f no ponto zero de um certo inteiro. Agora, se o AF fixa o ponto zero, também f potência N também fixa zero. Então, podemos também calcular o índice de F potência K no ponto zero. Outro inteiro. A priori, o índice de F potência K depende de K. E a pergunta é de saber se depende muito ou não depende muito de K. O teorema é o seguinte. O teorema é o seguinte. for de classe C1 diferenciado de classe C1. Então, a aplicação K da índice de Fk em zero é limitada. Eu vou dar um corolaio disto. E dar algumas ideias sobre isto. E dar um contra-exemplo quando a aplicação não é C1. Exemplo. Seja F da esfera S2 da esfera S2 C1 de grau 2. Eu digo que isto implica que F tem um número infinito de pontos periódicos. Demonstração. Vamos usar o teorema de Lefschitz. O teorema de Lefschitz vai dizer que a soma dos índices de F potência K de X nos pontos igual aqui. Bom, o traço no nível zero no H0 o traço no H0 é 1 o traço no H1 não tem H1 zero mais o traço no H2 como o grau de F é 2 significa que o traço de F no H2 é 2 quando eu itero K vezes a transformação o grau vai ser 2 a la K quer dizer que o grau o traço da aplicação induzida no H2 pela késima potência de K é 2 potência então temos isto 2 potência K mais 1 vamos supor por contradição que só tem o número finito de pontos periódicos então do lado direito teríamos um negócio indo para o infinito quando K vai para o infinito e do lado esquerdo do lado esquerdo temos uma soma que só pode acontecer nos pontos periódicos por contradição estou supondo que só tem um número finito de pontos periódicos então o único jeito para consertar a fórmula que vai no infinito à direita e que tem um número finito de soma à esquerda seria que os índices iam para o infinito mas não é possível por causa do teorema aqui os índices são limitados os índices sendo limitados esta soma aqui sendo por contradição uma soma finita seria uma soma limitada que não é limitada tá bom qualquer aplicação C1 de grau 2 do mais ferece 2 tem um número infinito de pontos periódicos agora vou dar um contra o exemplo C0 contra o exemplo no caso C0 F de classe C0 vou construir uma aplicação da esfera S2 S2 do grau 2 com dois pontos periódicos nada mais dois pontos periódicos são simples pegue o número complexo Z igual a rho EI θ é uma aplicação do plano C em C o que que está acontecendo perto da origem ponto fixo origem 0 vai no 0 só o 0 é fixo porque os pontos que não são 0 tem rho não 0 e você pode ver que o módulo do número complexo multiplicado por 2 então qualquer ponto Z o módulo dele é multiplicado por 2 então não é um ponto fixo e está acontecendo que o argumento do número complexo é multiplicado por 2 outras palavras se eu considero um círculo ao redor da origem a imagem dele pela transformação F é outro círculo com raio duas vezes maior mas que gira duas vezes certo consequentemente o índice da F no 0 é 2 quando eu vou ao redor da origem F vai duas vezes em torno da origem e o índice de F potência K e 2 potência K porque girando uma vez ao redor da origem F potência K vai girar 2 potência K vezes em torno da origem então este aqui é um contra exemplo do teorema de Schub Sullivan porque vocês estão vendo que o índice vai para o infinito não é limitado mas também esta aplicação F não é C1 se eu quiser uma aplicação da esfera EC2 em si mesmo basta considerar a compactificação da esfera EC2 que é C união infinita elevar o ponto infinito no ponto infinito isso vai dar uma aplicação de grau 2 porque todo ponto diferente de zero e de infinito tem duas pré-imagens então isso dá uma aplicação de grau 2 da esfera EC2 na esfera EC2 tal que tal que os únicos pontos periódicos são zero infinito porque os outros pontos não são periódicos porque cada vez o módulo multiplicado por 2 então não são periódicos está certo então essa coisa por exemplo não é C1 e não pode ser C1 por causa do chup sólido bom eu não vou dar a demonstração do chup sólido vou dar o início da demonstração é uma demonstração muito bonita e não é C1 Obrigado. Funciona assim. A ideia de Shub Salivan seria o seguinte. O índice de F potência K na origem é o grau da identidade menos F potência K. F potência K vai do aberto U em Rn leva 0 em 0 e a identidade menos Fk leva U menos 0 e portanto uma aplicação assim tem um grau. Essa aplicação é o grau por definição e o índice de F potência K. Então o Shub Salivan está dizendo assim vamos escrever uma coisa que não é verdade mas que é quase verdade. Eu vou escrever assim. que é o grau de terno e o grau de terno e o grau de terno Está vendo? Seria verdade se F for uma aplicação linear. Porque aí poderíamos, bem conhecido, eu poderia multiplicar, isso daria F, F2, FK menos um telescópio. Infelizmente, F não é linear. F é um difeomorfismo. Mas F, sendo diferenciável, F sendo C1, de uma certa forma, podemos dizer que F é muito parecido com a derivada dele. Essa é a definição de diferenciável. Então, vamos pensar que essa igualidade não é verdade, mas é quase verdade. Se for quase verdade, poderíamos dizer que o grau de FK menos identidade é igual a mais ou menos o grau de F menos identidade, pelo menos se esta aqui for um difeomorfismo. que não tem nenhuma razão de pensar que essa coisa é um difeomorfismo. mas se for um difeomorfismo teríamos duas aplicações tal que a primeira é igual à segunda multiplicada por difeomorfismo, então teria o mesmo grau. Isto daria que o índice de FK no zero é igual a mais ou menos o índice de F em zero. Mas aí fizemos duas hipóteses. Primeira hipótese que essa coisa é verdade mais ou menos por causa do C1. e assim isso aqui é uma coisa que não é difícil consertar, mas a coisa é difícil que não tem nenhuma razão que esta aqui seja um difeomorfismo. Para ver se é um difeom basta calcular a derivada dele na origem. Qual é a derivada disto na origem? A derivada de F identidade mais F mais FK menos 1 é simplesmente identidade mais diferencial de F quadrado então estamos numa boa posição cada vez que essa matriz é inversível. Agora os outros valores desta soma são muito simples. Se Omega se Lambda é outro valor de F os outros valores de identidade mais DF etc DF K menos 1 são simplesmente 1 mais Lambda mais Lambda quadrado mais Lambda K menos 1 e isso é igual a Lambda K menos Lambda mais 1 então é zero cada vez que Lambda é uma raiz da unidade se Lambda for uma raiz da unidade temos um problema temos um problema que esta soma às vezes não é invertível às vezes Lambda K menos 1 vai dar zero então começa uma conta algébrica que eu gostei muito que eu não vou explicar a ideia do Shub Sullivan é não usar F mas trocar F por F potência Lambda potência Mu e onde Mu é escolhido depende das raiz das unidades que tem o que eu vou fazer vou dizer assim funciona assim olha os autovalores de DF dentro dos autovalores de DF alguns são raízes da unidade cada raiz da unidade tem uma ordem K1 K2 KL e considera o menor múltiplo comum de K1 K2 KL chama-se Mi ou como é que chama menor múltiplo comum e em vez de trabalhar com F trabalha com F potência Mu e simplifica tudo não vou dizer mais mas realmente eu aconselho a vocês de ler o artigo de Shub Sullivan que mostra uma coisa importante que você pode realmente demonstrar teoremas com pouca coisa é uma coisa que não é difícil todo mundo pode fazer realmente é uma conta muito bonita que não necessita coisas complicadas ou realmente um negócio fácil ok já está na hora eu vou fazer um resumo rápido tem aquela máquina algébrica um pouco pesada às vezes chata que permite calcular a classe de homologia da diagonal de uma variedade dentro do produto V vezes V essa fórmula mágica pode ser usada que cada vez que você tem uma transformação de V em V você pode usar essa fórmula para calcular a interseção do delta com a imagem dele a conta se faz completamente algebricamente são contas algébricas o resultado é a soma alternada dos traços essa soma alternada dos traços é simplesmente a soma dos índices dos pontos fixos agora eu queria mencionar aquele termo de Schub-Sullivan porque diz que na verdade quando você vai iterar a transformação você vai ter também soma dos índices mas os índices permanecem limitados que frequentemente isso vai implicar que tem que ter um número infinito de pontos periódicos por exemplo nós falamos ao início da aplicação 211 do toro do toro f e nós fizemos a conta dos pontos periódicos de f e nós vimos que a soma dos índices vai para o infinito vai para o infinito porque isto porque a soma dos traços vai para o infinito agora usando o Schub-Sullivan isto implica que não é possível que só tenha um número finito de pontos periódicos porque cada um tem uma limitação ao índice então por exemplo temos que qualquer aplicação do toro no toro homotópico a 2111 tem que ter um número infinito de pontos periódicos e esta observação é uma observação importante porque faz muito tempo nos anos 50 em um certo momento Smell pensou que talvez um difeomorfismo genérico de uma variedade poderia ser Morse Smell isto teria implicado que genericamente um difeomorfismo tem um número finito de pontos periódicos ele contou a conjectura dele a René Tom e René Tom imediatamente falou a sua conjectura não pode ser verdade e não pode ser verdade porque entra em conflito com o teorema de Lefschetz o Tom sabia que o termo de Lefschetz força o número infinito de pontos periódicos e por isso Smell teve que cambiar de ponto de vista começou a inventar o axiom E etc etc a Nossof blá 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 que tomando conta a complexidade da aplicação bom então esse é um exemplo simples que mostra que frequentemente uma complexidade homológica força uma complexidade de verdade uma aplicação que tem complexidade ao nível da matriz da ação na homologia frequentemente tem que ter complexidade no sentido que tem que ter pontos periódicos explicando a homologia só isso ok próxima vez Wellington